Antigamente era desta maneira, como isto numa noite inteira fazia-se estômago mesmo. Tinha-nos como desconto da carreira, para a gente, para a vizinhança inteira, cheia-se de pedida que nos levava a ver. Antigamente era esta hora bem estranha. Olha, é a minha tia Laurentina São Jorge Chamaia. Estou, e acho-me bem isso. Antigamente, como é que está? A caneta São Jorge ainda está bem boa? Oh, jovem, querido sobrinho, um tio já tinha de estalhear para dizer-lhe que vão de bens para a terceira momento que vão. E estava a pensar, e querido por causa do tralho, porque sou sozinha e não tenho mais nem canto. Se gostava do mundo que fosse tu e a tua esposa, aí dá-lhe os bens todos que a tia dá-lhe. Ah, ao fim de mim, pessoal, não sei o que é que vem de agradecer. Até me falo com as palavras, até as palavras estão a faltar. Mas o meu abuso é que tem que ficar a saber. O tempo foi passado e nunca chegou a casar. Ah, olha-se-lhe. Então vai-te me desculpar. Tenho muita pena, mas sigo assim e vou então arranjar um casal para tomar conta de mim. É que eu daqui uns anos posso precisar de uma mulher para me tratar e para me lavar, só Deus sabe o que é bem. E tu, como deves calcular, ainda quero a homem nenhum, as braxas, as braxas, nas partezinhas, mas que a tia dá-lhe. A tia, a tia não dá-lhe sonho mais. E na cacete, não falta colher. Mas já há a questão da barba, uma pergunta linda, que ela diz que isso é o muro, o muro que ela quer. E na onda, a gente não já lhe ia falar de três minutos. Vamos casar brevemente e já decidi. E para a tia, quando chegar a tia, já tenho uma brepa de barco do seu. E agora, há deus minha tia muito amada. Um beijo, beijo comigo. Tchau, até o doido. Adeus, é que te tenho destruído. E agora, eu estou aqui numa gradaniana. Imaginei que seja como uma menina encostada e tenho que ir ver os beijos da minha tia. Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O INESTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, o que vem dos aviões. Não, não, vai ali para fora. Vem os aviões. Vem os aviões. Vá sair agora uns quatro ou cinco. É o visto bem. Vá para a rede. Vá para a rede. Isto é... Isto assim ainda tem jeito. Só o passato é que essas coisas já contoessem. Só o passato é que essas coisas já contoessem. O que é lá? Aroida. O que é coisa assim de tanta desaroida? É as minhas malas que não aparecem. Eu só trago esta roupa que trago vestida. Isto é que é de uma que é de morte. Esta sata é sempre a mesma charanga. É verdade. E ainda foi uma sorte não me terem ficado com a franga. Não, isto acontece algumas vezes. Mas a gente amanhã vai à louça chinês e vamos comprar a roupa toda que a tia quiser. E agora, minha tia, com muita ternura e felicidade, apresenta à tia a minha cara metade, Florentina, Betim Cout, Vaz de Céla Gaspar. Vaz de Céla... Ah, Tia Ló... Ai, prazer em conhecido. O meu coração até fica imovido de tanto emoção de ser a tia do meu marido. Ah... 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 Ah, Juve. Sim, sim. Juve. Tu tens uma mulher linda, linda, linda. Muitos parabéns. Obrigada, obrigada. Parece uma qualidade cheia de massa para fumar-nos. Oh, vais ter que te alimentar bem para ver se tu consegues já aguentar. Oh, oh. O tempo que a gente já devia ter casado. Eu a que nunca estive assim muito interessado porque ela é casada com banana de só suas pernas. Ah... Ah... Ah, Tia Lourinha, mas era rá no dia que a gente não se encontrava ali de trás da sacristia que era para matar a ser da nossa paixão. Ah... 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 Este senhor acho que deseja falar. Eu não o conheço. Eu não sei o que é que ele quer. Oh, minha tia, eu esqueci-me de me apresentar. Ah... Ele vem a ser. Ele é irmão da minha mulher. É... É irmão da tua mulher. É... Ele mora com a gente com a tua vida. Sabe, ele tem aqui no juízo uma doença qualquer. Ele não é twin, mas é meio-te um twin. É meio-te um twin. É meio-te um twin. Porque já estou a ficar forte neste assunto. E isto está preso só por um twin. Ele... 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 Ele tem caras que tem mente muito. Mas a tia não acredita em tudo o que o lhes. Oh... Ele foi bom e ficaram a saber. É... Mas ele vá morar se Deus quiser. Claro. Ele... Ele até se esmear é incapaz de dizer que a casada tem minha mulher. Isso... O chocos é muito bom. E... 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 E para para apenar o meu sonho. A... A melhor coisa que ele tal, é que nunca pisa ninguém, como mexe com a cabeça. A melhor coisa que ele tem uma homescenceem. É! Nunca vi tanto bem assim Só um tempinho É gente muito de um porcelado Tá, tá, tá É, é, mas ora Também não te gostes muito a mim Que sabes que o meu Ernesto Ele é muito desconfiado E ele lá estava a ver para mim Vocês estão aqui ainda E o que é que está bom conversar? Olha cá, meu amigo É eu mesmo queria falar contigo E tenho um bocado para te dar A minha tia anda a pensar Em que está-te a andar Ela diz que tu olhas para ele De vista para a água E está a pensar mesmo Em que está-te a andar É, mas isto não pode ser Ela até me diz Tu tens os olhos muito agalados E então teve-me a dizer Tu se quiseres me voar aqui a ver Vais ter que andar Que os olhos tapados É, homem Isto é para eu ficar sem ver Mas que ideia tanto atrevida E daí, mas que ideia tanto atrevida E daí, lembra-te O que a gente está a receber Faz um sacrifício à tua vila Ah, olha lá A massa A ti mesmo O que está a cabeça Isto não se faz a minha A tua tia é um santa nares Deixa-te ficar aqui Estás bom? Não há nada melhor O amigo que vem em pé Ah, José, o que é que se passa com este senhor pelo estar com os olhos tapados? O doutor dele é que mandou. Ele é muito sensível aos raios de outra violeta. Oh, então não sabia que era preciso estar com os olhos tapados. Ele é muito alésco aos raios durante o dia. E agora vamos já a longe comprar a roupa para a tia, senão a gente chegar lá. Já estão fechados. Oh, tá bom, meu amigo. Esqueci o nosso aqui. O que é que esta rouparia está para aí a dizer? A minha tia perdeu a roupa toda na saca. Ela quer levar a roupa para o zorro. Querida, esta rouparia dá-me tão agno e aparece as barroas de um motor de um trator. Ela está a dizer que essa tia também quer roupa interior. É tu? Preciso de roupa para vestir. Ah, acho que esta roupa não me vai servir. Aqui é que estico que este sítio é meu próprio destiqueado. É para o ímpero vá para... É para cá dizer. É para a tia ímpero vá ali. É para o ímpero vá para casar. Ó. É, é. Esta é a minha tia. Ela é muito temeosa. É nem uma burra da graciosa! Inhó! 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 Mas tem dinheiro que é que pode estar! Sim, sim, tia! Oh, meu amigo! Isto fica tudo muito justo! Oh, tia! Ainda me potei nesta catasola como tu e ainda quem mora de susto! E cá já estou cansado a roupa, assim é uma inquietação! Ah, eu acho que isto dá muito a apertar! Pessoal, vem que esta coisa está para aqui ingressar! Pessoal, ela está a dizer que a tia está espetacular! E tu o que achas que me traz estar sequela no adorno? Oh, tia! Tu acredita que estás que parece uma peça que sei contorno! A tia, a tia de corpo mesmo foi sempre bem dizer de nada! E esta roupa parece que foi o mesmo detalhada para o sei corpo-no todo o contorno! Achas, meu amigo! A tia está linda, sexy, rechuchuda e renovável! E com esta carniça toda esbeixada, é tal e qual uma flor de forno! A tia, a tia, a tia, a tia! Vem que esta! Lourintinho, estás aí? Estou, estou aqui, estou. A caçar para-te aqui nesta cadeia. E então o fardo está com os outros sapatos desta maneira? Ah, tu por enquanto daqui, não podes? Estou aqui. Aguenta-te aqui quente. Não podás tudo a perder. O dinheiro a cair. Ah, o dinheiro a cair tudo. O dinheiro a cair tudo. Se não fosse dinheiro, nós estávamos aqui. Ah! Ai, Josué. Ai, Josué. Tu estás bem-me de cair. Ai, Josué. Ai, se tua tia te vê com esta cadela. Oh, cadela. Oh, cadela. Oh, cadela. Oh, cadela. Isso é a tuas vezes. A minha tia me esquivando todas. Olha, cá vou-me agora já. Cadela. Cadela. Ah, meu rico-sobrinho. E o que é que se passa para ter este corpo assim a balançar? Minha querida e louvável e estimadíssima tia Laurentina. O que estás a presenciar em mim nesta precisa ocasião foi uma bactéria muito ofensiva e malina que eu apanhei no dia de bolo na Vila de São Sebastião. Creio, amados. E o que é que se passou? O bolo estava a ser repartido. Olhos com safatas na praça dava um pão. De repente chega perto de mim muito vivo, um copo na mão e outro jago na mão. E como o bolo é uma festa de partilha, eu aceitei. Com muito constelado, eu põe. Depois de ver e que reparei que havia mosquitos. Deitei-lhe o jago no mundo. Ai, que nojo! E os cais insetos que eu vi transportavam uma bactéria trazada de um deserto do Egito. Do Egito? E logo para o jago no fim que eu me vi, engolui as partículas das partes moles do mosquito. Trata-se, trata-se, trata-se de uma bactéria composta com calcidrios das antúrias, malanato, antimicose de fedelhos, que por vezes provocam estas grandes tonturas acompanhadas com muito sono e franqueza nas bolas dos joelhos. E não há tratamento para matar esta bactéria antes que ela afecte toda a raça humana? Há uns antibióticos, malantantos da Nigéria. E a penicilina forma com cinética finicola eletigiana. Que raio de tratamento é isto? É um remédio americano? Mas a penicilina forma com cinética é até o ideal. Mas tem que ser tomada com vinho tinto, alantejado. Eu nunca vi tomar penicilina com vinho. Esses cientistas dão cabo de noja e do clima. Mas, mas para matar, a bactéria do tal muscutinho, a muscação tem que ser tomada com vinho de um que tenha mais de 14 graus para cima. Crente. Este mundo está perto de acabar. A ciência está numa revolução verdadeira. E cá vão-me embora. Deixe-me e rei que sobrou-me embora. Oh, minha tia, é a medicina. É? Sim, é. Este avalês que estou há. Tu, onde é que foste inventar tanta mentira desta maneira? Olha lá, sua esperteza. Eu estudei biologia analógica. Só me faltou uma caseira e uma mesa para completar o meu curso de medicina biológica. É, ó. Trata-me-se a dizer quando é que eu vou com essa carga destapada. Ei, por enquanto, tu só vais começar a ver. É um dia antes da minha tia mãe, para ela não desconfiar de nada. Ah, então, se tua tia nunca morreu, o meu marido nunca mais vai ver. Ah, tu não estás a ser uma pessoa hidránea. Mas ainda temos aqui outros perigos pendentes. O teu marido tem-lhe os olhos muito quentes e pode apanhar uma corrente esterotórnea. Ah, senhor, minha sobrinha, diz-me uma coisa, por favor. Quem não percebe nada dessa matéria, este senhor também apanhou uma bactéria. Ele, ó Pia, ele apanhou uma bactéria das mais foscas. Não é das mais fortes, nem das mais fracas. É aquela bactéria que anda roda de todas, daquelas moscas, que anda em roda das cornes das vacas. Cré. Cré, senhor Santa Olivia. E não há remédio para este desgraçado. É meter-lhe a cabeça, assim, de uma panela doce chiva, ou então, um sarrote bem-a-mol. Ai, senhor. Dá-lhe. Realmente, realmente isto é uma coisa dolorosa de roer. Mas mudando de assunto agora... Como eu não sei quando é que eu vou morrer? Nem um ano, nem um mês, nem o dia, nem a hora. E formo os três, de uma forma verdadeira, neste ambiente que flutua, vocês acabaram de apanhar uma bactéria chamada PASSA PARA O OLHO DA RUA, BANDITOS CARROFOS! Viste o quê? O que é que isso chegou? Olha, perdemos tudo de peitinha, meu. Vem com esta culpa. Pelos buítos, não é? Olha, mas já acabou. Grande dia, Laurentina. Andam todos. Vem vizinho. Olha cá, meu amigo. Posso ficar com a tua mulher. Leva-a-a para casa com um Twi que ainda te pago mais alguma coisa. Para, para que isto fique em paz, depois do plano no resultar, eu vou fazer como se faz quando se entrega uma viatura na renta-cara. Ah, não é preciso. Posso festejar a vontade. E nunca dei como ela, em excesso, não se deve. Nem fora da faixa de rodagem. O que posso notar é a grelha da frente, meio alventadinha. Mas isto foi devido numa pagadinha, para assim voltar à porta da Garantes. MÚSICA O nosso assunto terminou, povo amigou e notável E assim a gente passou, mais um será um agradável Que a vida nos corra bem, paz e saúde principalmente Para no carnaval que vem, nos abraçarmos novamente O que é 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 A pele é que é o seu apoge e vem de vida a deseja O seu rio que a velha quer, a lhe quiser que a dieta Para no carnaval que vem, nos arroz e no pobre nós Já o corpo me enfraquece Já a tristeza aparece Ao saber que vou e mora Há horas tristes na vida Mas sempre na despedida É a mais amarga hora Parece que o tempo voou E tudo o que a gente sonhou Em momentos se desfizeram Agora volto a sonhar Para no sonho recordar O carinho que me deram A vida a gente não se exerra Virar com o tempo restar Vigamos à lua estrela Lá em São Sebastião Segui-se o primeiro dano Vem nos poderes presentar O bom do primeiro dano Para esta realidade A vida é uma curta estrada E deve ser embeleçada À maneira que eu posso Temos que saber viver De que serve tudo o querer Se este mundo não é nosso Tanto ódio e rancor Tanta falta de amor Falcidade por prazer Não destruas tua estrada Pois nós nascemos Sem nada, sem nada Vamos morrer A vida é uma curta estrada A vida é uma curta estrada E a vida é um homem A vida é uma curta estrada Todo feio a verdade Quem para para pensar Olha e pode apreciar A cada momento que passa Toda a bela natureza Fica com a certeza Quem a vida tem mais graça É um olhar mais além Gozar aquilo que se tem Falar e saber ouvir Não se deve empreender demais Porque os pães materiais Só servem para nos servir Adeus e que não se serve Tirar o teu coração Ficamos a tua espera Ai, só serás guiar Seguir-se o teu rei E nós vou acrescentar O todo o teu ar e tal Toda a bela natureza Quando eu à vila chegar A São Sebastião vou rezar Santo que nos dá bom porte Pedir-me mais esta vez Para eu dar a vocês Na vida, saúde e sorte Que ele de ninguém se esqueça E sua graça apressa Pelas mãos de um bem feitor Com sua força tamanha Para que cada família tenha Paz, carinho e amor A bela natureza A bela natureza E este ano Que ele de ninguém se sente Ficamos à Tua espera, vai São Sebastião Seguir, sofrer e desistirão, verão sobre este estal O escudo virá com o canto, a terra e a terra Na vila de São Sebastião, abrimos nosso coração Para te ter em companhia Quem lá vai não se engana, pode rezar a Santa Ana Quem é a mãe de Maria, pode andar e fazer vaza Visitar a Santa Casa, sem dar um passado incerto Fazer maior amizade, com a nossa terceira idade Que tem sempre a porta aberta A Tua espera, cuidar com o canto de coração Ficamos à Tua espera, vai São Sebastião Seguir, sofrer e desistirão, verão sobre este estal Que o mundo melhor que ganha, a terra e a terra e a terra A Tua espera, vai São Sebastião 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 Amém. Amém. Carnaval Sénior 2020, Centro de Convívio de Idosos da Casa do Povo de Santa Bárbara. Obrigado a todos e um bom Carnaval.